A retada é a cadência das vilas O chó se faz do sangue o verdadeiro folhão Reza, bumba, rei, e sanfoneiro Viola chegou, o trovador do sertão Cabra da peste, vim de lá, então não teste Eu sou o retiro lindo, corda do modeste Reza, bumba, rei, e sanfoneiro Viola chegou, o trovador do sertão Cabra da peste, vim de lá, então não teste Eu sou o retiro lindo, corda do modeste Terra, mãe, meus filhos sempre vão te exaltar Lugar onde o sol brilha mais lindo O sorriso é mais bonito O sábio abrigar, cantar Sou eu, sou eu, sou eu A cara do povo de meu país Pura beleza, natureza que me faz feliz As margens do São Francisco me banhar Eu sou o Nordeste, o paraíso a desfrutar Vixe, é tirina, o cheio de meu coitumbá Bora no rumo de amor, ora mais pra mar Se a veste não, não se aperreia Água corre pro mar, um beijo branco na veia Vixe, é tirina, o cheio de meu coitumbá Bora no rumo de amor, ora mais pra mar Se a veste não, não se aperreia Água corre pro mar, um beijo branco na veia Eita moléstia de Gonzaga, melodia Valentia de Maria e do grande Lampião Ó que grandeza, igual moleco de Olinda Verso zero de Barros Xilografou meu coração Esse agresse, de fé e a cheia de luta Além do meu paticício, traz poder pra esse chão Ó pai, ó, o tempo passou ligeiro É noite lourada, é noite de São João Arreparada É a cadência das vilas Do chote, pai, do samba, o verdadeiro do orião Vixe, é bumbarê, é sanfone Violas de gol, trovador do sertão Cabra da peste, vim de lá, então não pede Eu sou retiro, lindo, cordial do nordeste E a terra, 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 mãe Seus filhos sempre vão te exaltar Lugar, quando o sol brilha mais lindo O sorriso é mais bonito O sábio e a vida a cantar Olha só Eu, a cara do fogo de meu país Pura beleza Natureza que me faz feliz As margens do São Francisco me banhar Eu sou o nordeste O paraíso a destrutar Vixe, é tirina O sentimento é o boi no mar Bora, morro de amor Para, mato, pra, mar Se a veste não Não se aperreia A água corre pro mar O verde branco na teia Vixe, é tirina O sentimento é o boi no mar Bora, morro de amor Para, mato, pra, mar Se a veste não Não se aperreia A água corre pro mar O verde branco na teia Eita moléstia De gozada a melodia Valentia de Maria E do grande Lampião Ó, que grandeza Igual bonecos de Orlinda É Silveiro de Barros Xilografou meu coração Esse agresse De pé e a sede de luta A lei que meu pai disse Isso traz poder pra esse chão Ó, pai, ó O tempo passou nesse mês É noite loada É noite de São João A retrata É a cadência das vilas O chote faz o salvo O verdadeiro folião Eis a Bumbaê E o sanfone Viola chegou Pro vator do sertão Cabra da peste Vim de lá Então não peste Eu sou o retiro lindo Foda do Nordeste Eis a Bumbaê E o sanfoneiro Viola chegou Pro vator do sertão Cabra da peste Vim de lá Então não peste Eu sou o retiro lindo Foda do Nordeste Eu sou o retiro lindo Foda do Nordeste Eu sou o retiro lindo Foda do Nordeste Vem, vim de lá Vim de lá Tchau, tchau